Eu já tomei meu café, já fiz uma maquiagenzinha assim só de leve, porque eu vou fazer um vídeo de faça você mesmo. Tô aqui, olha, tem uma luminária aqui, ó, que eu montei. Aqui eu vou colocar a câmera, é o meu tripé. Olha só o que a gente faz pra gravar pra você, viu só? Aqui tem todo o material que eu vou usar, tem um molde, eu vou ensinar a fazer um chaveirinho de coruja, aí eu tenho os tecidos, cola quente. Então vamos lá, eu vou agora começar a gravação de outro vídeo pra você ver como é a correria mesmo. Você grava dois vídeos por dia, né? Tô gravando aqui o Acordar e Dormir Comigo e tô gravando também um Faça Você Mesmo. Então eu vou, depois de quando eu terminar, eu vou mostrar pra você o resultado da corujinha. Acabei de gravar o passo a passo da corujinha e a minha corujinha ficou assim, olha, que fofa. E se você quiser saber como foi esse passo a passo, eu vou deixar o link aí do vídeo pra você assistir e fazer também. Agora eu comecei a preparar meu almoço. Já são quase, são quase três horas da tarde, eu levantei um pouquinho tarde, por isso que eu vou almoçar tarde. Vou fazer um filézinho de frango e vou comer uma batata frita, só que não. Então, a minha batata aqui, olha, na minha panela airfryer, vou mostrar aqui pra você, ó. Maravilhoso, né? Eu amo essa panela, não troco ela por nada desse mundo, porque sempre que eu quero comer uma batatinha frita, eu uso ela e a gente frita sem óleo, né? Olha, o banheiro super limpinho. Gente, olha o box como eles limpam. Fica limpinho. Sabe, o espelho, aí tem aqui no vaso. Eles colocaram, olha, limpo e desinfetado. Tudo organizado, olha, eles tiram tudo do lugar e limpo. Tô super satisfeita. Agora eu comecei a mexer aqui no guarda-roupa e a faxina tá comendo solta aqui em casa hoje, né? Mas essa empresa, ela vem e vem sempre em dupla, duas pessoas, e elas limpam tudo em quatro horas. Elas limpam janela, elas limpam tudo e é interessante que é sem água. E eu tô aqui, olha, tá vendo? Arrumando o guarda-roupa. Tem umas roupas ali que eu vou lavar. Aquele baldinho ali, olha, com a minha solução de confort que eu passo dentro do guarda-roupa. Olha só, tô limpando tudo. Essa parte aqui é do meu marido. Aqui é onde eu guardo minhas maquiagens, minhas coisinhas de unha também. E aqui, olha, eu já organizei tudo, já limpei tudo, todo o armário do meu marido. E agora eu vou passar pro meu armário. Mas o meu armário, como eu falei, eu vou fazer um vídeo mostrando como eu organizo. Porque a porta, olha, eu só tenho duas portas. E uma outra aqui, essa aqui, ó, tá vendo? Essa porta aqui. Essa é minha e essa aqui também é minha. E não tenho espaço pra guardar as minhas roupas. Então elas ficam todas amontoadas e de repente eu faço a maior bagunça e isso vai me dando nervoso. Então eu vou organizar, mas aí você vai ver em outro vídeo. Gente, a pessoal da limpeza foi embora. A minha casa está super mega ultra limpinha. Até o sofá elas aspiraram. E eu amei, gostei demais. Eu acabei de tomar um banho e estou aqui deitada. Assistindo um pouco. E eu gostei demais da equipe lá, da limpeza. Ai, olha, é um dinheiro bem pago, viu? Eu vou falar pra você. É um dinheiro super bem pago. Porque enquanto elas estavam limpando e eu estava organizando os armários. Como você viu aí, eu estava organizando o armário do meu marido. Que eu gosto do guarda-roupa impecável, sabe? E ele... E fica mais fácil de visualizar as roupas, né? E ele nem adora quando eu limpo o guarda-roupa dele, né? Então agora eu pedi uma pizza pra jantar. Daqui a pouco a pizza vai chegar. Eu sei que não é muito saudável. Mas de vez em quando eu estou me permitindo, sim, comer uma pizza. Uma coisa assim. E é isso. A minha cara descansada. Eu já tomei um banho. Já tirei a maquiagem. Estou usando um sabonete. Que ele é demaquilante também. Da Mary Kay. Que é muito, muito bom. E é isso. Já são quase oito horas da noite. E mais tarde eu vou fazer uma reunião online. Com um amigo, um advogado, amigo. E a gente vai falar de trabalho. E a minha vida não acabou. A minha luta ainda, meu dia não acabou. Mas como ele é amigo, é marido da minha amiga. E a gente vai fazer a reunião nós três. Então eu posso ficar assim, com roupinha de dormir já. E não tem problema. Eu vou jantar agora. A pizza chegou. Olha, eu pedi de margarita pra mim. E de brócolis pro meu marido. Eu vou comer. Eu tô com fome, gente. Eu não... Eu almocei aquela batatinha com filé de frango. Eu gosto muito de tomar esse ICT. De pêssego. Esse não é a versão light. Mas eu sempre tomo a versão light. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu peguei errado. Tô aqui já deitada, pronta pra dormir. E vim aqui me despedir de vocês. Olha a minha concha de poncinha. Eu vou finalizar esse vlog, esse vídeo de hoje. De acordar e dormir comigo. Então eu já estou pronta pra dormir. Espero muito que você tenha gostado aí desse dia comigo. E se você gostou, não esquece de dar um joinha. e de se inscrever aqui no canal. E é isso. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau! Sabe, eu tenho um vídeo dela aqui. Tenho essa guirlanda de coração linda. Que eu também tenho um vídeo. Tchau!